Música Estamos adicendo mais uma edição do TV Atende. Nossa convidada de hoje é a gerente de turismo, Mônica Zanetti. Mônica, seja bem-vinda ao TV Atende. Obrigada. Mônica Andradas foi contemplada mais um ano pelo ICMS Turístico. O que significa esse ICMS Turístico? Bom, o ICMS Turístico, ele faz parte de uma lei estadual, né, que são vários critérios que são utilizados, esse ICMS. E o turismo hoje faz parte dessa lei também, né, que é uma conquista muito grande para todos os municípios mineiros, né, que é um ganho para a gestão do turismo nos municípios, né, é um grande ganho para a gestão do turismo. Hoje a gente pode dizer que esse ICMS Turístico é um incentivo mesmo para as cidades fazerem turismo? Exatamente. Esse ICMS hoje, ele é um incentivo que o Estado dá para que o turismo seja desenvolvido nas cidades. Porque com o desenvolvimento do turismo, né, já é aquela velha história. Desenvolve economia, gera emprego, renda. Então, por isso é que o Estado incentiva a atividade turística hoje. Andradas recebe esse benefício há quanto tempo já? É o terceiro ano que a gente consegue habilitar o município para receber esse ICMS Turístico. Como que é esse processo para você conseguir ser beneficiada com esse ICMS Turístico? Bom, é um processo que, na verdade, todos os municípios já estão trabalhando há vários anos. Vamos dizer assim, há uns oito anos. A lei é mais recente, mas já existiam outros incentivos do Estado para que a gente desenvolvesse o turismo dentro de cada município mineiro. Então, a gente precisa ter uma estrutura dentro, uma estrutura municipal para o turismo através de ter uma secretaria, uma divisão, um órgão dentro do município que cuide do turismo, o CONTUR, o Conselho Municipal de Turismo, que envolva a comunidade, um fundo municipal de turismo para a aplicação dos recursos que serão investidos no turismo no nosso município. Hoje, vocês conseguem receber mais ou menos quanto por ano com esse programa? Bom, o ICMS Turístico, ele é calculado através da arrecadação do ICMS em todo o Estado. Então, é um... Como que eu vou dizer? A gente tem uma estimativa, mas não um valor exato. Então, como é uma arrecadação que a cada semana o ICMS recebe... O Estado recebe o ICMS semanalmente. Então, a cada semana isso muda. Varia. A gente, no ano de 2013, no ano de 2014, que nós habilitamos em 2013, recebemos em 2014. A gente recebeu por volta de 7 mil reais por mês. Por mês. Isso. E esse dinheiro, ele é aplicado em que, Mônica? São aplicados nas ações que a Divisão de Turismo, a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico e a Divisão de Turismo realiza, em parceria com o CONTUR. São os eventos, hoje a gente realiza eventos, a gente está trabalhando também em algumas questões de estruturação para o turismo mais coisas mais internas, mais trabalho de gabinete, que é o inventário turístico, várias outras ações também, que às vezes os eventos são o que aparece, mas a gente tem outras ações também que a gente desenvolve, que não estão assim... Na mídia. Na mídia, exatamente. Sem esse dinheiro, ficaria difícil vocês realizarem outras ações na cidade? Com certeza. Todo dinheiro é bem-vindo, e esse ICMS turístico, é imprescindível para a gente manter as atividades e até investir mais, poder ter projetos que incentivem ainda mais o turismo no nosso município. Mônica, Andradas tem vários pontos turísticos. Muitas vezes os andradenses não conhecem, esses pontos são visitados por pessoas de outras cidades. Existe algum trabalho, algum projeto para movimentar ainda mais isso? Sim, a gente trabalha em parceria com o Contour, vários projetos, a gente iniciou vários projetos para esse tipo de atividade, para a gente poder, para o município poder estar se estruturando ainda mais na atividade turística e incentivando principalmente a iniciativa privada a estar trabalhando para o turismo. Porque o turismo é um... A gente chama de um sistema. Ele nunca trabalha sozinho. Então, para o turismo ser desenvolvido no município, a gente precisa da colaboração, na verdade, de toda a comunidade. Você comentou que já fazem três anos que a Andradas vem recebendo esse recurso. Mudou muita coisa depois que vocês conseguiram esse ICMS turístico? Sim, claro. A própria organização, o setor de turismo no nosso município, o Contour em atividade, tudo isso já é um grande ganho para a gente. É ter a atividade turística reconhecida e organizada. Para se manter esse recurso, para vocês não ficarem sem esse dinheiro para o próximo ano, que trabalho que vocês desenvolvem ou já vão pensar em desenvolver para esse ano para manter esse dinheirinho extra aí. Bom, na verdade, como a gente já vem trabalhando, é mais fácil. Porque todas as atividades que a gente desenvolve, tudo que é feito dentro da divisão de turismo, tudo que a administração faz pensando no turismo, a gente já pontua com isso. Então, o Contour em funcionamento, agora é só manter o que já foi estruturado durante aí um período, vamos dizer assim, desde 2006, que foi quando eu comecei a trabalhar no município, para o município, na atividade turística, a gente já vem desenvolvendo esse trabalho. Então, é... E agora é só... Na verdade, é mais o processo de continuidade. Esse dinheiro vocês já começam a receber em janeiro? E cada mês você já recebeu um valor? Isso. Ou não, ainda tem que esperar um pouquinho? Não, não. Já agora em janeiro, a gente já... Como o município já vinha recebendo ano passado, a gente deve manter... A partir de janeiro, a gente já... Mensalmente, a gente já recebe esse ICMS. Com esse incentivo do ICMS Turística, você percebe que o governo hoje, ele começa a ver de uma maneira diferente o turismo? Incentivando ainda mais cada dia? Com certeza. Desde que eu me envolvi com o turismo, que foi quando eu fiz a faculdade, até hoje, eu fico muito contente, porque a cada ano, os governantes, eles percebem que o turismo é uma atividade econômica que faz... que traz muitos benefícios, né, para o nosso país. Tanto aí que todos os incentivos, tudo que aconteceu no nosso, vamos dizer, no nosso estado, no nosso país, para o turismo nos últimos 10 anos. Então, é um ganho muito grande, sim. E eu fico muito contente, como turismóloga, principalmente, fico muito contente com esses incentivos. Tá certo, Mônica. Eu agradeço a sua participação. e até a próxima oportunidade. Obrigada. Conversador de TV Atende com a gerente de turismo em Andradas, Mônica Zanetti. e até a próxima oportunidade. E aí 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 Obrigado.